Vem, 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 Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura goga Braddock e Braddock, Braddock e Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura goga Minha rasta pra base, come minhas xerecas, sem dóis, sem pressa Que a hora é essa, já peguei a fita que tu é cagante Me mostra na prática como tu faz Me maltrata, filha da puta, só com a minha chota, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo, quando for gozado, vem chupando meu grilo Me machuca, filha da puta, só com a minha chota, dá tapa na bunda Me deixa fraca puxar meu cabelo, quando for gozado, vem chupando meu grilo Braddock e Braddock, Braddock e Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura goga Braddock e Braddock, Braddock e Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura goga Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já valeu pra tu não se envolver Macapá nos fudir, Macapá nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um penteado e vai embora É só um penteado com a chata de si Bota a chata de si, bota a chata de si Braddock e Braddock, Braddock e Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura goga Braddock e Braddock, Braddock e Braddock Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura goga Comendo buceta, fumando maconha, bebendo whisky na cintura goga Vem deslizando devagar, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já valeu pra tu não se envolver Macapá nos fudir, Macapá nos fudir É, nós é bandido e nós não namora É só um penteado e vai embora É só um penteado e vai embora É só um penteado e vai embora